O Padre Jonas, quando apareceu mieloma nele, especialmente nesse último tempo, por sinal, hoje está fazendo dois anos que o Padre Jonas teve um infarto e nós o levamos para São Paulo, ele ia morrer naquele dia. Ele entrou na UTI e o médico nos disse, estava eu ali e mais umas duas, três pessoas, duas pessoas só. E o médico disse, olha, eu não sei como vai se dar essa noite dele. Nós passamos a noite em claro ali na UTI, num banquinho que nos cederam ali. E nesses dois anos, o Padre Jonas, ele saiu da UTI e ele disse, o Senhor me deu uma sobrevida. Nossa. Então, ele tem uma... Deus tem ainda um tempo para mim. E eu quero aproveitar ao máximo. Nesse tempo, ele fez o que ele tinha que fazer. Ele colocou no nosso estatuto, com a equipe do Padre Donizete, que é fantástico, o que o Papa havia pedido aos novos movimentos, sobre um decreto da parte administrativa. Ele fez isso. Ele pegou o estatuto e disse, eu quero resolver isso aqui. Quando ele chegou do hospital. E ainda a parte do diretório nosso, interno. Ele também resolveu isso com a parte do conselho geral. E o que ele fez também? Ele colocou por escrito, eu responsável com o conteúdo de toda a Canção Nova, de todo o sistema de comunicação da Canção Nova. Então, ele fez várias coisas nesse tempo. E ele durou um ano e meio, depois desse infarto, que ele pôs assim, pontilhado. Então, diante disso que nós estamos conversando, eu me sinto profundamente responsável. Então, eu estou sempre conectada às nossas redes sociais. Eu estou sempre ouvindo a rádio Canção Nova. Eu estou sempre atenta à televisão. Claro que eu não chego lá dizendo, isso não pode ser assim. Mas eu não deixo de assumir essa responsabilidade. Eu sou responsável do conteúdo. Então, por exemplo, essa reunião, eu tive uma reunião com várias realidades da Canção Nova. E dentro dessas realidades, sem ficar se impondo, porque hoje eu não estou dentro do Conselho Geral, da estrutura administrativa da Fundação João Paulo II, mas eu sou uma cofundadora. Tanto que quando o Padre Jonas ia para as reuniões, de uns cinco anos para cá, ele dizia assim, você vai comigo. E eu me sentia constrangida, porque eu não fazia parte ali da, vamos dizer, do convite. Não é o convite, da estrutura, da parte... Da estrutura legal, da Cura do Conselho em si. É da lei, não é? Isso. Estatutária ali. Ele pegava na minha mão assim... Sim. E ele dizia, eu preciso de você. Você é minha cofundadora, você esteve comigo, você fundou comigo a Canção Nova. Então, e dizia outras coisas também. Que barato! E dizia outra coisa. Que essa daí a gente passa, não é? É, isso aí a gente deixa, como disse o Padre Lara, deixa para o juízo final. O juízo final. É verdade. Esses dias eu estava vendo o Padre Lara, fantástico. Foi muito bom. E ele dizia, eu ia dizer, eu tenho que deixar para o juízo final. E aí, ele me levava, puxava pela mão, e eu fazia parte da reunião, e quando... E eu ficava quietinho, tentando, porque eu sou de falar. Aí, quando ele queria que eu falasse, ele... Tocava. Tocava assim, falava assim, fala. Aí eu dizia, olha, eu estou aqui, assim, assado, o Padre Jonas está me mandando falar. Aí, já fazia a minha parte. Então, eu me sinto muito responsável. Eu senti que depois, especialmente, que eu estou no luto ainda. Sim, claro. Muito no luto. Só Deus sabe. Mas estou buscando ajuda. Direção espiritual, médico, porque precisa. Então, estou buscando ajuda, estou fazendo direitinho as coisas, porque o Eto também está me ajudando, e outras pessoas. Mas, eu estou muito cheia de ardor. Eu estou me sentindo, assim, como águia, que está no alto, e quer tirar os filhos dos seus ninhos, do ninho, para poder aprender a voar. Não é que eu esteja querendo ensinar as pessoas alguma coisa. Mas eu sinto que Deus está me fazendo planear para as alturas. E isso dentro daquilo que é para a Canção Nova, agora projetando para o futuro. Não vou ficar dando palpites, a não ser que Deus me inspire, aí é inspiração. Mas também eu sinto que é para outras realidades. As novas comunidades, que eu me sinto responsável. E tudo aquilo que nós somos, ou é um povo, nós somos uma família. E quando nós encontramos, quando eu falo nós, é nós da Canção Nova. Até você que não é Canção Nova oficial, mas com certeza as pessoas, quando te veem, identificam alguma coisa. Então, é muito bom saber que o Padre Jonas, tendo ido, estando junto de Deus agora, o Senhor renova a nossa juventude. O Espírito Santo está ativo e muito mais. Porque agora ele está plenamente em Deus. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Obrigado.